Música 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 M paused Amém. 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 Com o estómalo gê-ma-tô-fil-a, Afez-me-te, sã-t-lhe-ba-lha, Te-ru-guiz-es-me-ta-la-bo-lha, E-me-ta-o. E-me-te-o-vra-dhi, 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 Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! 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 Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Na te ligo o pôrnizu e na perna o pílizu O que é isso? 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 Tão agachar o uranão Tão agachar Tão agachar Tão agachar Ta me recibo Tão agachar Angry Durante Música 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 Estou em um alívio que você está Eu vou fazer um alívio que você está Obrigado. 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 E aí O que ela vale bem Obrigado, André Obrigado, André Obrigado, André Obrigado, André corica la bocchini, corica la bocchini o amor di que fechata Coritä noi que até não surfiás yol Solar Gajal tornei que até não surfiás rost�ass' local Chegou Fioru sabe só d Times mais uma falsa É muito amor A garganta, a senha eu estou na garganta, a garganta, a garganta, vou te dar um dia. A garganta, a garganta, a garganta, a garganta, a garganta, vou te dar um dia. Cê mesas todo puer Belongiques mass Cê mesas todo puer Belongi Publias mass Tre depend Price e conservadores G Amém Música 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 É a ruta, se dá-me, não me faria o que vire. E você está na terra, se dá-me, não me pecan, não me caís. É a ruta, se dá-me, não me faria o que vire. E você está na terra, se dá-me, não me faria o que vire, 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 não me faria o que vire. E você está na terra, se dá-me, não me faria o que vire, não me faria o que vire, não me faria o que vire, não me faria o que vire. E você está na terra, se dá-me, não me faria o que vire, não me faria o que vire, não me faria o que vire. E você está na terra, se dá-me, não me faria o que vire, não me faria o que vire, não me faria o que vire. E você está na terra, se dá-me, não me faria o que vire, 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 não me faria o que vire. E você está na terra, se vire, não me faria o que 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 vire. Música Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Féia, Féia, Féia 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 Amém. 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 A Câmara da Câmara da Câmara. Boa, cara! Obrigado. 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 Mateo. 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 Obrigado. Proteita. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Número 6, por favor, me say. 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 Número 6, por favor. Número 6, por favor, me say. 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 Número 6, por favor.